E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre ambas marcam gol Então já vai deixando logo o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ativa as notificações porque sempre que postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, né? Ambas marcam gols, é um mercado, pra quem não conhece As duas equipes tem que marcar gols, né? Independente de quantos gols sejam Uma equipe de um lado marcando ao menos um, um ou mais E do outro lado a equipe marcando um ou mais gols também Você já ganha sua aposta Então independente de quem vença, né? Quem faça mais gols Saindo gol dos dois lados você ganha aposta Por isso que muita gente gosta dessa opção porque geralmente ela paga bem Dificilmente você vai encontrar ambas marcam pagando 1,20, 1,30, 1,40, 1,50 Pode existir de 1,50, 1,60, 1,70 Mas geralmente vai ser 1,70, 1,80, 1,90, 2, 2,20 Geralmente nessa faixa Então por isso que a galera gosta muito desse tipo de aposta também E boa parte dos jogos batem ambas marcam Não é difícil disso acontecer, né? Se você for ver as estatísticas Você vai ver que metade ou maioria dos jogos bate essa opção de aposta Inclusive até em uma rodada pode ser que bata todos os jogos ambas marcam Como eu já vi acontecendo também Então vamos lá, né? Uma coisa que você precisa saber se você quiser apostar em ambas marcam É que um ataque bom e uma defesa fraca é sinal de um bom jogo para ambas marcam, né? Se a gente tem uma equipe que marca muitos gols e uma equipe que sofre muitos gols É um cenário bom para a gente apostar Mas existe também uma coisa a mais para que a gente possa apostar no ambas marcam Que agrega muito, principalmente no nosso filtro Que é um site que eu vou mostrar aqui para vocês O SoccerStats Eu vou abrir ele Eu vou mostrar as estatísticas para vocês E aí vocês vão ver como é que ele auxilia Não só lhe ver jogos bons para ambas marcam Mas como também filtrar bem esses jogos Para a gente estar sempre apostando em melhores opções, beleza? Então eu vou diminuir a tela aqui para que vocês possam dar um olhar Esse aqui é o site Eu estou aqui na página inicial dele Deixa eu puxar um pouquinho para cá Esse aqui é o site, né? O SoccerStats.com E aí, quando a gente entra aqui no site Vamos colocar aqui nos jogos do Brasil, né? Se você apostar em outra competição Você vai selecionar a competição aqui em cima Pela bandeira Ou então selecionar a liga Selecionar o time Você pode fazer esse filtro do jeito que você bem entender Então você clica aqui em BR E aí vai ter aqui todos os jogos, ó Eu abri todos os jogos do Campeonato Brasileiro Para que vocês possam dar um olhar Aqui nos jogos vamos ter Por exemplo, Atlético, Gueniense e Flamengo Note esse número aqui É isso aqui que a gente precisa prestar atenção 1.39 e 1.72 Se uma equipe está com 1.20 para cima De 1.20 para cima Aí é um bom cenário para a gente apostar em gols 1.20 para cima, beleza? Se tiver 1.20 para baixo Não é Então se as duas equipes estiverem Com essa pontuação de 1.20 para cima Como nesse jogo do Atlético-Gueniense Então é que nós temos um bom cenário Para a gente apostar em gols, beleza? Esse jogo do Atlético-Gueniense contra o Flamengo Por exemplo, é um indicativo, né? Esse jogo não aconteceu Vai acontecer amanhã Estou gravando esse vídeo no dia 8 Provavelmente esse jogo vai ser postado Depois que o jogo aconteça, né? E aí vocês vão ver se o site acertou ou não Mas essa é a estatística geralmente que eu utilizo 1.20 para um lado, 1.20 para o outro E a gente tem uma boa partida para ambas marcam, beleza? Então aqui nós temos um exemplo disso Vamos puxar aqui, ó Outro exemplo Nesse jogo aqui do Atlético-Mineiro contra o Grêmio Outro jogo bom para ambas marcam Vamos puxar aqui Olha só Juventude e Corinthians Outro jogo bom para ambas marcam Vamos puxar aqui outro jogo América-Mineiro e São Paulo Esse jogo já não é interessante para ambas marcam O América-Mineiro tem a tendência de marcar gol O São Paulo também tem a tendência de marcar gol Mas não bate 1.20 Que é o que a gente espera nas partidas, né? Então assim Pode ser que nesse jogo O São Paulo comece a abrir no placar Então tem grande chance do América-Mineiro Marcar o gol dele, né? Talvez a gente tenha um ambas marcam no segundo tempo Pagando muito bem Então é uma boa opção de aposta aqui Mas no pré-jogo não vale a pena a gente apostar no ambas marcam Porque tem jogos com estatísticas melhores Pode ser que esse jogo bata o ambas marcam Mas, né? Estatisticamente falando Temos melhores opções, beleza? Outro jogo aqui, ó Bragantino Internacional Esses são os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro Não sei se vocês perceberam Existe a probabilidade de bater ambas marcam Mas é baixa, né? A probabilidade maior é do Bragantino fazer um gol E do Internacional é um pouco baixa Fortaleza pode marcar gol Bahia pode marcar nenhum Aqui a estatística foge completamente Porque nesse jogo eu acredito que o Bahia possa vencer Para não ser rebaixado Eu acho que o Fortaleza vai diminuir um pouco o ritmo, né? Mas vamos ver Estatisticamente falando Fortaleza entra como favorito No jogo do Palmeiras contra o Ceará Palmeiras favorito O Ceará não tem tendência de marcar gol Estatisticamente falando Mas, nos fatores subjetivos Já eu acho o contrário O Palmeiras acabou de ser campeão da Libertadores O Ceará precisando se classificar para pré-Libertadores Então, existe a chance aqui de bater ambas marcam nesse confronto Estatisticamente falando Não existe a tendência Mas, com os fatores subjetivos Existe essa tendência Então, é sempre importante a gente colocar esse peso sempre, né? Santos e Cuiabá Tendência, mas é baixa E Sport e Atlético Paranaense Existe a tendência, mas é baixa também Três jogos bons para ambas marcam Seria esses três Não estou dando dicas de aposta Até porque esses jogos vocês não vão conseguir pegar É somente para que vocês possam conferir Se vale a pena ou não Depois vocês fazem um estudo aí, né? Passam uma semana acompanhando As tendências, teste em outras competições Eu estou falando aqui só Comente no Campeonato Brasileiro Pode ser que, estatisticamente falando Em outras competições Seja melhor a gente apostar nesse formato Então, você encaixa Do jeito que você trabalha E aí, você vê se vale a pena para você Mas é uma dica aqui que eu deixo Que eu sempre dou uma conferida aqui Sempre que eu vejo uma tendência para ambas marcam Na minha análise Eu entro nesse site Para ver se, estatisticamente falando Realmente é uma boa opção ou não Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu, deixa o like Se ainda não for inscrito Se inscreva aqui no canal Se ainda não tem conta na 8bet Que é a casa que eu utilizo Para realizar minhas apostas O link está na descrição Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo do canal E até o próximo vídeo do canal E até o próximo vídeo do canal E até o próximo vídeo do canal